Agora a gente fala de um outro homicídio em outra parte da região, foi na cidade de Manhoaçu, onde um rapaz de 19 anos foi morto a tiros no bairro Petrina. Um homem foi preso. Sávio, comenta pra gente sobre esse caso. Qual a idade do suspeito preso? Saulo, esse homem tem 32 anos. Ele foi preso lá no bairro Petrina, lá em Manhoaçu, depois que a polícia militar montou um verdadeiro cerco para poder localizar o autor desse homicídio. Inclusive, esse homem foi encontrado dentro de uma casa, onde também os militares localizaram 70 pedras de craque. Ele já tem passagens criminais, foi preso, levado para a delegacia, juntamente com as drogas apreendidas. A polícia informou que a arma utilizada no crime não foi localizada. Esse homicídio, Saulo, ele aconteceu no último domingo, ali mesmo no bairro Petrina. A vítima foi identificada como Wendel da Silva Oliveira, de 19 anos. Ele estaria no local visitando parentes e foi atacado por criminosos ali e baleado várias vezes. O tenente da polícia militar, Tiago Silva, explica que a vítima também era conhecida da polícia. Ainda quando o menor cometeu vários atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, aqui na cidade de Manhoaçu, já como o maior também, outras passagens por diversos crimes. Então, infelizmente, culminou com esse resultado hoje, que foi a morte dele. Mas a resposta da polícia militar, realizando a prisão de um autor e a apreensão também de algumas drogas, dentro dessa mesma ocorrência. Saulo, esse homem de 32 anos, ele segue à disposição da Justiça. E agora, a gente aguarda o resultado das investigações da Polícia Civil sobre este caso. Volto com você.